Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, no nosso encontro, temos a felicidade de contar com a presença de Emiliano de Camargo Davi, que é psicólogo integrante do Instituto Amapsique Negritude, e com a presença de Paula Rita Vassilar Gonzaga, que é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, co-coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conexões de Saberes da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema de hoje é Saberes e Práticas Psicológicas Antirracistas e Decoloniais para o Campo da Saúde. Antes de passar a palavra para o Emiliano e depois para a Paula, eu vou fazer minha autodescrição, vou pedir para o Emiliano e para a Paula fazerem também. Eu sou uma mulher negra, de cabelos volumosos, curtos, estou com alguns cabelos brancos já, esqueci de falar isso das outras vezes, eu estou de batom, tom meio alaranjado, meio vermelho, com uma blusa preta, petipuá, ela tem uns pontinhos brancos de gola, e os meus ombros estão aparecendo, atrás de mim tem uma parede branca, com um pano africano do Senegal, em tons de azul claro, a borda é marrom, e o desenho é de uma árvore, é um galho da árvore, e tem pessoas ao redor da árvore dançando, tem também atrás de mim, do lado esquerdo, uma escada, o piso é de mármore e o corrimão é de madeira. Passo a palavra agora para o Emiliano, para a sua apresentação. Boa tarde, Emiliano, felicidade, ouvi-lo, aprender com você. Boa tarde, boa tarde a todas, todos, todos. Antes mesmo de me descrever, eu tenho insistido em dizer que esses espaços têm sido de grande alegria estar, e eu estou aqui muito feliz e muito alegre, acho que é um espaço de cuidado para mim, em especial nesse momento. Então, meu nome é Emiliano, como foi dito, eu também sou uma pessoa negra, um homem negro, hétero, cis. Eu tenho os cabelos curtos, ainda não brancos, mas já com entradas, que também denunciam um pouco uma média idade. E uso barba, hoje mais rala, estou de camiseta, estou na cidade de São Paulo, falo da minha casa, do meu apartamento. Traz de mim tem uma estante de livros, e eu queria agradecer muito, em nome da Bruna, do Trabalhão, que, como eu disse há pouco a ela, é muito gentil comigo, a todas as trabalhadoras do Conselho Federal de Psicologia. Porque, assim como o Bruna, tem sido muito acolhedora nos contatos que faz, respeitando o meu tempo, que nem sempre é o tempo na instituição, costumeiramente assim, eu fui acolhido neste Conselho, nessa casa, ao longo das diversas atividades e trabalhos que aqui eu pude fazer. No mais, brindo a presença de algumas amigas, rostos conhecidos, nas figuras da Cinti e da Eliane, agradeço a todos, e a todas e a todas. Professora Paula, é uma alegria estar aqui, dividindo essa mesa contigo. Tenho certeza que vou aprender novo. Sem mais delongas, o tema do encontro de hoje é um tema muito caro. O tema que pensa em saúde, eu cheguei na psicologia através da saúde, através da saúde pública, através do SUS, através, já quando estagiário, conheci o equipamento da reforma psiquiátrica, o Centro de Atenção Psicossocial, e esse espaço, ele foi de fundamental importância para a minha formação. E muito do que eu vou trazer aqui, de tudo que eu tenho trazido nas minhas falas, é devido a essa experiência, ou a outras, neste lugar, no SUS, no Sistema Único de Saúde, nos equipamentos substitutivos de hospitais psiquiátricos, no bojo da reforma psiquiátrica e da luta anti-manicomial. Então, falar de saúde e de descolonização me remete a uma fala orientada, um pouco, como costumo dizer, desorientada, deste lugar. Por isso, então, preparei aqui uma fala sem slides, mas vão me apoiar no material de produzir. Por isso, por vezes, estarei olhando para baixo. Eu parto de uma citação de duas psicólogas e psicanalistas, as professoras Sônia Albert e Ana Cristina Figueiredo. Ambas apontam a psicologia, a psicanálise e a saúde mental como uma posse. E, nas palavras delas, se há uma psicoterapia, no caso, psicanalítica, esta certamente encontrou no trabalho, nas instituições, que ofereceram serviços de atendimento psicológico num lugar fértil, desde os anos de 1970, no Brasil. Então, essa não é uma discussão nova. Essa é uma discussão que segue há décadas sendo tecida no campo da psicologia, dentre as suas diversas abordagens, inclusive nos caminhos. Acabo de ver que Jesus Moura está aqui também com a gente. Também não posso deixar de agradecer a sua presença, Jesus, que te enaltece a tarde de hoje. Também faço uma referência a uma historiadora da psicanálise, que essa tem um trabalho mais recente, e resgata algo que, embora a nossa discussão aqui seja a psicologia, não o senso da psicanálise, mas algo de um teórico que a gente utiliza a mão, Freud. E essa historiadora, chamada Elisabeth Andantor, ela tem feito um trabalho sobre as clínicas públicas do Freud. E por isso que eu a referencio na tarde de hoje. Mais porque é um trabalho em torno das clínicas públicas. E ela resgata, nas próprias palavras, o seguinte, que a releitura desta história, nos dias de hoje, não só prova que os primeiros psicólogos e psicanalistas poderiam ser defensores dedicados e dedicadas dos direitos sociais, mas que a opressão toma muitas formas e a liberdade já existe no cerno da própria prática psicológica e psicanalítica. Então, a nossa prática, por si só, é uma prática libertária. Ou, ao menos, deveria ser. Por isso que eu trago essas coisas. Enfim, eu vou me apoiar, por isso que eu pedi até para ser o primeiro, e a professora Paula tupou isso, agradeço, em tentar apresentar um certo panorama teórico que pode subsidiar as nossas ações em saúde. para que essa descolonização não caia numa certa armadilha de que descolonização não há rigor teórico. Essa é algo que a gente precisa largamente refutar. A dimensão decolonial, descolonial, etc., ela exige um rigor conceitual, teórico, ontológico, sistemológico e assim vai. Então, nessa chave, resgato aqui o professor psicólogo, Abraão de Oliveira Santos, que tem uma afirmação importante. Abraão tem afirmado que o Estado não determina apenas quem deve morrer e também quem deve viver, mas quem deve, na palavra dele, ter saúde mental. uma provocação muito corajosa do professor Abraão. E, seguindo as palavras dele, também o Estado determina aqueles e aquelas que podem viver atormentados em seu sofrimento, produzido pelas condições sociais, muitas vezes impostas pelo próprio Estado. E aquela chamada de Estado, no sentido ficoteano mesmo, de racismo de Estado. Não é só aquele grupo partidário, não é? E acrescenta, né, professor Abraão, que é este Estado racista também quem determina sobre quais condições tratamos a saúde mental da população brasileira. Eu diria o termo não tratamos, mas cuidamos da saúde mental da população brasileira. e com quais tipos de investimento, e veja a precisão do professor Abraão, com quais psicologias e quais abordagens cuidamos da saúde mental da população brasileira. Deste modo, acrescento aqui, para que a gente possa, na tarde de hoje, compreender a política racista que promove hierárquicas e distintas condições de acesso, de cuidado à saúde e à saúde mental, insisto que eu vou apresentar aqui uma exigente adoção epistemológica que não pactue com os desígnios da colonialidade. Então, vamos lá. Parto do trabalho de Aníbal Quirrano, como pesquisador peruano, importante dessa discussão do bojo decolonial. Aníbal Quirrano postula a ideia de colonialidade enquanto colonialidade do poder. A ideia do saber e do poder. Aníbal Quirrano articulou o Estado às condições étnico-raciais, enquanto um processo de trabalho e de produção de conhecimento como aspectos, veja, como aspectos centrais de dominação. Então, ele tem que chamar... Evidentemente, ele aborda a dimensão de dominação da colonialidade, não desatrela isso do Estado, mas vai ter sendo isso no bojo do poder. Isso não seria possível sem a gente compreender as dinâmicas de poder. Então, o poder também está ligado ao conhecimento, evidentemente. Então, nas palavras de nascimento, a colonialidade do poder só se sustenta por haver um modo específico de produção de conhecimento. Epistemologias que se relacionam com maneiras específicas de aplicar esses conhecimentos com fins de um exercício de poder. Então, não é à toa que o professor Boa Ventura Santos Souza insiste na discussão de epistemicídio, porque ele vai tentar mostrar também que há determinadas mortes ou impedimentos, estratégias que dificultam que determinadas formas de saber sejam acessadas à população, seja no campo da universidade ou não só, nas práticas também, porque a nossa prática psicológica é transmissão de saber. A gente também não pode deixar de compreender isso. Então, para o Anibu Quirrano, há uma lógica que hierarquiza e aí hipervaloriza determinado saber e também inferioriza outros tipos de saber pela lógica colonial. Então, veja, sugeriria aqui, talvez, como um campo para a gente, uma sugestão. A crítica, a percepção de dominância teórica eurocêntrica que o Stuart Hall faz. É importante a gente perceber que também que o conceito pós-colonial é a luz das desconstruções dos binarismos. A gente tem falado tanto. Esta casa aqui, o Conselho Federal de Psicologia, tem apontado tanto para o prejuízo que dá quando a psicologia se põe binária. E isso a gente sabe que há diversas intenções nesta chave. E esse binarismo promove o que o Stuart Hall vai chamando de colonizadores versus colonizados. Então, olha o risco do binarismo. Não é só dizer ah, são héteros, e homens, negros e brancos. É, acima de tudo, colonizadores versus colonizados. E aí vem as dimensões de gênero, as dimensões de raça, etc. e tal, mas neste interino de um grupo que coloniza e outro que será colonizado. Também queria chamar a atenção de outro importante pesquisador dessa temática da descolonização ou da decolonialidade que se chama Walter Minolo. O Walter Minolo ele faz uma, ele elabora um conceito que se chama geopolítica do conhecimento. Então, para o Walter Minolo, ele vai entendendo o racismo e aí essa mesa ela toma uma centralidade do racismo nessa discussão como um dos elementos que situa a Europa como detentora do principal conhecimento. parece que alguém está com dificuldade de me escutar, então eu vou... Olha só, eu estou escutando bem, talvez seja o caso de você sair e voltar de novo, acho que é do seu equipamento, tudo bem? Obrigada. Vou tentar falar um pouco mais alto, o negócio também não é para... É, porque o Demetrius acabou de falar que também está com problema, não é? Acabou. Então, Luhana, Demetrius, o pessoal vai dizendo aí, se melhora um pouco, qualquer coisa, coloca um filme. Estava no mundo, né? Na geopolítica do conhecimento. uma geopolítica do conhecimento que vai situando a Europa enquanto um lugar hierarquizado. Mas isso não seria possível sem o racismo. E o Minholo deixa isso bastante evidente. Tá bom? E aí, eu queria também sugerir, antes de seguir, mas uma autora e outra. O Eduard Said. Eduard Said, ele faz uma crítica muito interessante a ideia de identidade pura. E a ideia de identidade pura, que o Said critica, é a identidade pura enquanto uma ferramenta de cooptação das culturas diversas. Então, não é possível para o campo da saúde, em especial da saúde mental, se as culturas estiverem cooptadas. A gente tem visto isso na tentativa da descolonização das nossas práticas. Não basta só propor uma prática, tem que se fazer uma cultura naquele território, por isso que a saúde pública, a saúde mental pública, ela é feita dentro do território. E de um território, como já dizia o Milton Santos, o território vivo, o território de troca, o território geopolítico, onde a cultura está sendo tecida e os equipamentos dos profissionais de saúde e nós, psicólogos e psicólogos, somos fundamentais no protagonismo, inclusive, desta modulação de cultura. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a Espírito, que tem um dos trabalhos mais interessantes no Bojo da Descolonialidade, e da Descolonialidade, com uma obra que já traz na capa uma pergunta importante. Pode o subalterno falar? Pode a subalterno falar? E esta pergunta, ela promove a seguinte reflexão, se as camadas mais consideradas, mais baixas da sociedade têm possibilidade de diálogo com os grupos considerados socialmente dominados? Márcio Farias e eu emprestamos essa pergunta e escrevemos um artigo que a gente perguntava, pode a psicologia escutar reflexões sobre a demanda negra nas dimensões clínicas? Então, a pergunta da Espílio é que permite esse tipo de questionamento. Pode a psicologia escutar? Pode escutar a fala, a demanda para linguajar bastante psicológico que dá subalternas e dos subalternos? Essa fica enquanto provocação. Mas, para isso, veja, faça uma asseveração. como o Prachete nos ensina. Não se trata apenas da gente discutir a qualidade e a relevância dos saberes de origem europeia. Porque, senão, a gente vai acabar dizendo, nada que vem da Europa não serve. Essa ideia até me arrepia as espinhas. Porque, aí, a gente acabaria jogando fora imagina Melanie Klein, Lacan, tanta gente interessante que nos apoia dentro e fora, não só da psicanálise, mas não é o caso. Mas, para isso, o que a gente está discutindo é, acima de tudo, a pretensão de que estes estudos europeus sejam sempre universais e considerados superiores em relação aos saberes criados por outros grupos humanos espalhados pelo planeta. Então, essa situação do Prachete era importante, porque a gente não vai jogar água com o bebê e vai para o banho. Não é isso, não é dizer nada que vem de lá para o cérebro. Não, não é isso que está sendo dito e muito pelo contrário. Mas, o que está sendo apontado aqui é as dimensões hierárquicas que, por vezes, na lógica do sistema sítio, colaboram para essa hierarquização do saber e aí saber, poder, logo, prática de cuidado em saúde orientada exclusivamente por esse tipo ou por essas epistemologias. Também não estou afirmando, e aí já trazendo aqui para a saúde da população negra, que há um saber específico para a população negra. Isso é uma questão que eu tenho, eu sei que muita gente discorda dessa ideia, mas que eu tenho afirmado com muita veemência, porque se houver um saber específico para o cuidado de saúde mental, por exemplo, da população negra, a gente corre o risco de reeditar no limite até lógicas eugênicas que diziam que havia um saber específico para determinados grupos raciais e por isso eles seriam tratados, aí sim teriam tratamento isolados em determinados espaços e pelas técnicas exclusivas. O cuidado que é sim bem-vindo, apropriado para a população negra, evidentemente que também é bem-vindo e apropriado para N outros grupos, raças e etnias. Então, lembro sempre das práticas que eu bebi e tive inclusive a possibilidade de ser sujeito dessas práticas, como as práticas de medicina oriental, acupuntura e etc. Práticas iancum, xiancum, que vinham de determinado grupo e que faziam bem para todos os grupos etnico-raciais, para as diversas populações. Então, nessa chave, como não há um campo da saúde mental própria para a população negra, eu lembro da virada que Maria Aparecida Silva Dentro, Iraí Caroni e tantas outras fizeram, discutindo a dimensão de branquitude, dizendo, olha, e a psicologia social, ela foi importantíssima nessa chave, porque a branquitude já estava sendo discutida na sociologia, em outros campos, mesmo antes do advento da psicologia social abraçar essa discussão, mas das psicologias, a psicologia social permitiu a divulgação e elaboração desses estudos como um nível. Então, veja, essa virada epistemológica em torno e também metodológica serve para todos e todas, mas também para as instituições, para as instituições de saúde mental, para as instituições psicológicas, para as instituições que se compreendem reformistas, em especial aquelas da rede de atenção psicossocial. Então, veja, descolonizar essa epistemologia pode colaborar para que a gente racialize, inclusive, essa epistemologia de um modo diverso. E isso, estou insistindo, fortalece as nossas práticas de saúde. Aí eu lembro de uma campanha do SUS, Daniela, que se chamava O SUS está de braços abertos para a saúde da população meio. Nessa campanha, um dos objetivos dessa campanha, ela objetivava a inclusão de práticas de culturas afro-brasileiras, por exemplo. Então, veja a importância de você ter um sistema que é universal como o SUS, que tem políticas particulares para atingir as diversas singularidades. Você é bastante rigoroso com isso, porque, às vezes, quando essa nossa discussão fica confusa, a pessoa fala assim, ah, então já sei, a gente vai criar o ambulatório de saúde da população negra e o ambulatório de saúde mental da população negra. Veja, a importância de você ter um sistema universal, um sistema para todos, todas e todos, impõe que você crie políticas para as diversas particularidades. Então, o SUS, que é um sistema universal de saúde, ele tem políticas não só a política nacional de saúde integral da população negra, mas ele tem políticas para criança e adolescente, para homens, para mulheres, para idosos, para indígenas e assim vai. Isso, então, ele sabe que as distintas singularidades, que as diversas etnias são muito diferentes umas das outras. é muito diferentes você ser Guarani, Caiová, Patachóia, etc. Que negros, embora o racismo tente aplacar uma certa igualdade entre os negros, como se os negros fossem todos iguais, embora o racismo tente aplacar que a população nipo-brasileira seja toda igual, embora Paula Gonzaga, a mulher negra, Yannick Cosmo, a mulher negra, eu, homem negra, temos distintas singularidades. Então, não adianta você falar já sei, vou cuidar de todos os negros dessa forma, com a mesma técnica, com as mesmas intervenções, com a mesma lógica. Isso, no meu entendimento, é manicomial. Então, vou, me informe aí quanto tempo eu tenho até para eu medir para onde vou, mas, acho que até as principais ideias já consegui transmitir na minha fala. Você tem mais uns dez minutos, tá bom? Muito legal. Obrigada, Felipe. Então, como ainda tenho dez minutos, vou, nos meus dez minutos finais, utilizar de dois teóricos, Jás Farnon e Atilinguei, quais tenham me apoiado bastante nas minhas pesquisas. E vou partir deles dois a partir de uma provocação do psicólogo Marcio Farias. Marcio Farias faz uma provocação também ácida, que é a seguinte, para uma psicologia antirracista e preocupada com a emancipação dos povos explorados e oprimidos, é preciso sair desse lugar messiânico, pseudo-crítico, importador mecânico de pensamentos alheios ao que acontece do lado sul da hemisféria. Crítica, essa ácida, essa crítica. Contudo, veja, na dimensão do Prachete, essa importação do que vem ao lado sul da hemisféria para a Chete Spondéria, em que nós não devemos evidentemente substituir uma visão de mundo e as modalidades de conhecimento europeias pelas africanas, pois isso seria trocar no limite um eurocentrismo por um eurocentrismo, algo do gênero, grosseiramente falando. E não é isso que se trata. Não é uma simples troca numa chave vertical. Isso não é o que a gente busca. E nessa perspectiva, eu vou fazer uma conversa aqui com o professor Cabenguele Munanda, que tem na sua posição ética, quem teve relação com Cabenguele, sabe que ele eticamente, politicamente, faz esse tipo de encontro, de um encontro que é do comum da diferença. Então, veja, o professor Cabenguele, ele vai exigindo na chave da educação, então, nas palavras dele, ele fala assim, uma educação para conscientizar as pessoas e mostrar que a diversidade é uma riqueza da humanidade. Somos o que somos, nas palavras do Cabenguele, porque somos diferentes. De modo que não podemos ficar simplesmente numa relação secretária, diz o Cabenguele. Numa sociedade como a nossa, precisamos negociar com quem está no poder. Claro que essa negociação, Cabenguele, estou aqui, não é uma negociação desimplicada, não é uma negociação de você ficar pedindo ao outro, não é uma negociação, é uma negociação como a Comissão de Direito Humano, tanto nos convoca, ela é constitucional, ela está dentro do bojo das regras, das leis da humanidade, de tudo que foi tecido ao longo dos anos. Ela tem segurança e dimensões que devem estar asseguradas. Então, nessa chave, a gente vai entender que essa esse comum da diferença, ele exige afirmar a diferença. Hoje, a psicologia tem debatido muito a chave do comum. Muitas psicologias têm debatido a chave do comum. Mas, por vezes, eu sinto falta, e o Atilindembe faz isso muito bem na filosofia, que o comum passa pela produção a partir da crítica de um passado, mas de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça. E essa certa ideia de justiça que o Atilindembe nos convoca é essa negociação que, na minha opinião, que o KB, que o professor KB, que o KB, que o KB está propondo, não é? Então, o que, nas palavras do Atilindembe, a gente precisa imaginar é uma política do ser humano, evidentemente, mas que seja uma política do semelhante a onde o que a gente partilha não é a igualdade. O que a gente partilha é a diferença. Visando inclusive a redução de desigualdades. Mas isso não vai ser feito numa ideia menciônica de igualdade, mas numa ideia de afirmar a diferença para produzir um incomum. Então, eu acho que talvez eu possa explicar isso melhor. O Fanon vai tentar apontar que isso vai exigir dimensões que sejam psicológicas, mas que não estejam desatreladas de raça e classe. Então, para o Fanon, essa intersecção, ele não usava esse termo, a época, esse termo, as pesquisadoras, mulheres negras, norte-americanas em especial, mas não só, cresceram num período mais recente, mas, para ele, para ele, Fanon, essa análise que é uma análise psicológica, ela não promove uma desalienação, que ele chama de negro, sem uma realidade econômica e social. Então, o Fanon está dizendo que a discussão de classe, a discussão de raça, é fundamental para a política do comum, para a política do comum da diferença. Por isso que o Conselho Federal de Psicologia está fazendo um seminário nacional de enfrentamento ao racismo. O Conselho Federal de Psicologia precisa fazer um seminário nacional de enfrentamento ao racismo, porque, do contrário, a psicologia não vai conseguir produzir esse comum sem compreender muito bem as dimensões de raça, as dimensões etnico-raciais interseccionadas, as dimensões de gênero e de classe. Então, veja, para o Embelho, mais do que a ideia de classe, nas palavras dele, a raça foi sempre uma sombra presente na prática e no pensamento político ocidental, especialmente quando se tentou imaginar a desumanidade ou a subjugação dos povos estrangeiros. Veja, o professor Renato Nogueira, o Embelho, é um herdeiro do Fanon. Então, eu espero que a minha fala consiga provocar em vocês, que escutam, que, a saúde da população negra ou a saúde como um todo e a saúde mental, para que ela se descolonialize, para que ela possa ser decolonial, ela precisa afirmar a diferença visando o incomum para não cair no que chamam de fábrica das diferenças, porque senão ela vai continuar produzindo diferenças de modo sintomático. Eu explico isso que eu quero dizer. É o que é chamado de armadilha da diferença. Como é que você afirma a diferença sem cair na armadilha ou na cilada da diferença? Na minha opinião, nessa me gera opinião, quando você está orientado pelo comum. se você não faz isso, você cai em ciladas manicomiais. O hospital psiquiátrico manicomial asilar era uma das fábricas, era um dos maiores modelos de fábrica das diferenças. Aqui é a ala dos neprosos, aqui é a ala dos esquizofrênicos, aqui é a ala das estéricas. A separação que eu estou fazendo de gênero aqui é proposital, porque foi assim que o manicômio fez. A ala das estéricas, alas dos esquizofrênicos, alas dos perigosos, alas dos perigosos, entende? Então, essa fábrica de diferenças como o manicômio não visava o comum, pelo contrário, visava produzir mais diferenças. Mas o jeito de não cair na cilada e na armadilha de diferença não é refutar a diferença. Muitas psicologias fizeram isso, falaram assim, olha, já sei então, eu não vou discutir identidade, porque isso é política e identidade, a gente escuta isso muito na psicologia. Então, eu não vou discutir identidade. Há como discutir identidade sem produzir fábricas de diferentes. Até porque no Brasil, e assim eu finalizo, a identidade, as identidades, elas subsidiam diferenças socioeconômicas, elas subsidiam diferenças, ausências de direito. Como dizia Sônia Carneiro, no limite, raça organiza a classe no Brasil. Muito obrigado, espero entender e fico aguardando o diálogo. muito obrigado, Emiliano, passo a palavra para você, Paula, obrigada mais uma vez. Obrigada, Eliane, boa tarde, gente. Agradeço demais o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Estou acompanhando o seminário, os outros encontros também, então, quero parabenizar pela potência das falas, pela potência de tudo que a gente vem aprendendo e reaprendendo também nesses encontros, né? e a importância desse evento nesse momento que a gente está vivendo. Então, acho que muitas de nós que estamos espalhadas pelo Brasil vivendo um pouco solitariamente algumas questões têm encontrado lugar aqui para se expressar e colocar as dúvidas, então, gratidão por esse espaço. Vou começar me descrevendo, né? Eu sou uma mulher negra, estou usando óculos, um brinco com búzios, meu cabelo é black power, é crespo, ao fundo da minha imagem aparecem alguns livros, também uma placa de identificação da rua com o nome da vereadora Maria de Franco e uma bandana da luta pela descriminalização do aborto na Argentina, uma bandana verde. Tem um quadro, mas acho que não dá para ver muito bem, uma mulher carregando uma lua e um sol. Eu vou projetar uma apresentação nessa dinâmica das aulas online, tenho tentado ficar preocupada com o tempo, então fiz uma apresentação hoje, mas, enfim, vamos conversando e quero agradecer também a alegria de escutar o colega Emiliano que eu estou conhecendo agora, que bom também, acho que vai ficar ótimo a nossa organização. Antes de começar, acho que é importante situar um pouco de onde estou falando e quando a proposta me chega também, o que é que eu entendo que é a minha contribuição nesse campo da discussão sobre a saúde, minha principal contribuição para essa tarde com vocês. Eu venho estudando a questão dos direitos reprodutivos desde a minha graduação e, enfaticamente, trabalhei a maior parte do tempo com itinerários reprodutivos, itinerários abortivos, desculpem, e desde então, desde que me tornei professora, venho também fazendo pesquisas sobre violência estética, que é a esterilização de mulheres negras. Então, a minha fala hoje é para dialogar sobre práticas de promoção de saúde no âmbito da saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, acho que é importante também já dizer porque alguns desconfortos, incômodos e lembranças ruins podem virar à tona, principalmente quando consideramos as experiências de mulheres negras no serviço de saúde, que vai perpassar um pouco do que eu vou falar hoje também. Então, já me desculpem e aviso sobre isso. Vou compartilhar e vocês me sinalizam se está aparecendo. Vocês veem? Está abrindo agora, Paula. Pronto. Obrigada. Vale. Bem, já me apresentei, então vou passar um pouco. Desculpem. Primeiro, acho que é importante a gente trazer isso que parece um pouco óbvio, mas quando a gente fala sobre sexualidade, reprodução e potência reprodutiva, ainda que entre nós, ainda que muito já tenha sido dito, ainda que muito já tenhamos avançado, existe um apelo para algumas continuidades do discurso sobre o que seria biologicamente determinado. Então, começo dizendo com essa citação da Brandão e Cabral de que não há nada estritamente biológico, que não seja igualmente social e atravessado por todas essas matrizes que são de opressão e que são de organização da sociedade desde o marco civilizatório colonial. Então, a gente está falando centralmente da questão racial, mas pensamos também a questão de classe, a questão de geração, a questão da orientação sexual, da nacionalidade, no contexto do Brasil, da regionalidade, a xenofobia em relação à população do norte e nordeste do Brasil é um problema significativo, inclusive, nas nossas práticas de produção de conhecimento, muitas vezes reproduzimos, porque tem incídio em relação a esses territórios, e também a existência ou não de deficiências. E aí, quero começar pensando sobre isso, algumas frases que costumeiramente nós escutamos, não apenas nos serviços de saúde, mas nas nossas relações familiares, nas nossas relações pessoais, às vezes nos nossos espaços formativos. Na hora de fazer, não reclamou, agora está gritando, não grita, seu filho vai nascer traumatizado, quando seu filho nascer, a sua vida vai fazer sentido, assassina, desnaturada, vai ser a melhor coisa da sua vida, pé de galinha, não mata pinto, e quem pariu que o embale. Essas frases, tão recorrentemente ditas, não sei, a depender da nossa diversidade regional, podem aparecer várias outras, elas falam sobre algumas premissas que nós introjetamos sobre qual é o lugar da maternidade na vida das mulheres, e ainda que a gente saiba que esse lugar não é dado de um modo universal, muitas dessas frases são repetidas cotidianamente, numa ideia de reprodução dessa maternidade como destino único, como destino factual, e necessariamente dessa maternidade como experiência positiva, então alguns pontos para ir abrindo a nossa conversa, acho que é importante a gente sempre trazer à tona que essa ideia de que a discussão sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, ela é fruto da segunda onda, ela já em si é algo muito limitado, primeiro porque a apresentação das ideias feministas em ondas obedece uma lógica didática que a academia instaurou, de contar a história a partir do norte global, então o que a gente chama de primeira, segunda e terceira onda feminista obedece um recorte geopolítico bem determinado, e dito isso, essa onda não chega para nós nesse momento, ainda que a interpelação pessoal e político seja extremamente potente para interpelar estremologicamente, eticamente, metodologicamente e politicamente muito do que estamos produzindo, não chega para nós latino-americanas no mesmo momento em que isso se dá no norte global. Primeiro que a gente precisa entender que nesse recorte temporal, aqui na América Latina a gente vivenciava as ditaduras e a supressão de direitos políticos, há uma grande concentração de feministas associadas à luta pela democracia e em alguns casos privilegiando também a denúncia dos casos de assassinato de mulheres, também há uma grande importância da gente entender como nós nos organizamos territorialmente. O marco civilizatório colonial nos hierarquiza não apenas por gênero, mas racialmente. Eu gosto muito quando a Lugones fala que gênero e raça são ficções igualmente poderosas. E, bem, se a gente pensa a lógica de afirmação das feministas da segunda onda de que o pessoal é político e é uma afirmação extremamente potente, eu gosto muito de uma outra máxima que o feminismo comunitário latino-americano diz que nem a terra nem as mulheres são os territórios de conquista. Na relação simbiótica de exploração desses territórios, dessas riquezas, as mulheres também foram vistas como espólios de guerra. As mulheres que aqui estavam, mulheres indígenas, e as mulheres que foram sequestradas e trazidas para cá, nossas ancestrais. Então, afirmar que não somos territórios de conquista, nem territórios sobre o qual os homens marcam em sua tutela é uma afirmação muito potente que fala muito dessa história. E quais são algumas dessas ficções poderosas que até hoje operam com efeito de verdade sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas ambições, sobre as nossas aspirações de vida? Primeiro, a ideia do mito do amor materno, que fala tanto da compulsoriedade da maternidade, mas também de uma demanda sobre as mulheres que fazem, como deve se comportar uma mãe, como deve viver uma mãe, e como muitas vezes a gente nega que uma mãe é uma mulher, uma mulher com desejos, com inspirações profissionais, com problemas de várias ordens. E a gente vive essa lógica de que, bem, toda mãe, amor de mãe, mas, enfim, isso é efetivamente uma problemática que se continua, inclusive, nos nossos discursos dentro da psicologia, porque nós partimos de um pressuposto que é imagético, ele não tem como se verificar em todas as experiências de maternidade, não se verifica, esse modelo de maternidade cristalizado, branco e abenuidado, ele cumpre uma função sociopolítica, e quando a gente pensa o sistema de gênero moderno colonial, esse conceito proposto pela Maria Lugones, ela vai dizer desses dois lados, o lado claro visível, o lado escuro oculto, e esse lado claro visível produz todas essas ideologias de normatização, como devem se comportar para serem lidas como mulheres, quais são as premissas de funcionamento do que se entende como feminino, e principalmente, ele estabelece que essas premissas são pautadas numa experiência branca. O lado escuro oculto, ele está relegado justamente às práticas de coerção e de máxima violência, então é como adequar esses sujeitos que não se encaixam, que não cabem, e a Lugones, ela vai propor uma ideia de desumanização, de contínua de desumanização, onde as mulheres brancas são associadas aos animais pequenos, infantilizados, domésticos, domesticados, e as mulheres negras indígenas desumanizadas numa relação com os animais grandes, lidos com o selvagem, que precisam ser controlados. Talvez pensando agora, vocês se perguntam, mas o que isso tem a ver com saúde reprodutiva, Paulo? Você falou que ia dizer disso, essa ideia de que os nossos corpos são selvagens, que precisam ser controlados, que precisam ser adestrados, que as nossas vozes precisam ser caladas, elas organizam muito de como os nossos serviços de saúde reprodutiva se dão ainda hoje, e elas estão extremamente imbricadas com esse modelo branco, europeu, heterossexual e burguês de família, de maternidade e de mulher, essa ideia de mulher universal. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante para ilustrar o que eu estou dizendo, que é da Carbe, quando ela diz dar à luz sem ser livre ao herdeiro da propriedade não é a mesma coisa que dar à luz sem ser livre à propriedade. Quais lugares os nossos filhos e filhas têm ocupado desde o sistema escravocrata até a contemporaneidade na nossa sociedade, nessa sociedade que é capitalista, que é exploratória, que desconsidera em muitos aspectos as nossas possibilidades de existir plenamente. É um posicionamento também que é muito comum é até que ponto a discussão sobre saúde sexual e saúde reprodutiva é sobre mulheres negras, né? Uma ideia de que o fato de que essa discussão ganha muito espaço a partir da segunda onda do feminismo euro-norte-cêntrico e que isso nos tornaria distantes, né? Eu afirmo fortemente de que essa é uma discussão não só que nos interessa, mas que urge que nós agotemos como premissa básica, né? Nas nossas lógicas de formativa de profissionais de saúde. É preciso recuperar, por exemplo, que o sujeito considerado o pai da ginecologia moderna, o Simmes, né? Ele vai fazer as suas experimentações que chegam, que o levam, né? A uma prática de cirurgia de fístula a vesícula vaginal, utilizando de mulheres em situação de escravização, mulheres escravizadas, utilizando dos corpos delas sem anestesia, utilizando delas para fazer cirurgias desnecessárias para testar procedimento. A Nasha, Lucy, Betsy, as três representadas, né? Nesse brasão que está aqui no canto, elas deveriam, sim, ser lidas e consideradas mães da ginecologia e não esse sujeito, né? Que fez reproduções e aí vocês podem dizer, mas, Paulo, eram outros tempos. Mas, quando a gente pensa, né, que a nossa organização também precisa se pautar pelos princípios da bioética e que um desses é o princípio inegociável de não causar malefício, precisamos entender que olhar para esse passado com repulsa não é anacronismo, né? Pelo contrário, é a evolução de um sentido crítico dos limites da ciência. E essa mesma ciência que precisa de limites, né, foi extremamente utilizada, instrumentalizada, na discussão sobre o racismo científico no Brasil e as práticas eugenistas, práticas que aqui no nosso território culminou, né, na esterilização em massa de mulheres negras nos anos 80, também culminou na esterilização em massa de mulheres indígenas no início dos anos 90 no Peru, o que denota uma ideia, né, de otimização, com mil aspas, da raça numa perspectiva, né, de tornar cada vez mais grupos historicamente subjulgados, né, pelo racismo como inexistente a aniquilarmos, né, assim, o uso aniquilar. E a gente vê a atualização dessas práticas quanto ao problemático da retirada de bebês, né, não sei se vocês têm acompanhado sobre essa discussão, em Belo Horizonte, desde 2017, existem portarias municipais que acirraram, né, a denúncia de mulheres lidas como possivelmente em situação de rua, possivelmente usuários de substâncias psicoativas, e quando essas mulheres chegam para a Pari, elas têm muitas vezes, né, uma denúncia ao conselho tutela feita que culmina com a retirada de seus filhos ainda no ambiente hospitalar. Isso fala da confusão de qual é o nosso papel enquanto profissional de saúde, né, que muitas vezes nós somos convocadas a uma prática investigativa, que isso fala que se nós cedemos a essas práticas, existe um problema na nossa formação, né, que não tem fortalecido nossas condutas eticamente. E aí, alguns pontos, né, para a gente pensar nesse discurso sanitário como argumento colonizador das mulheres, o que é muito explicitado, né, em alguns documentos que o Conselho Federal de Medicina tem publicado, por exemplo, para se posicionar contra o uso do termo de violência obstétrica, onde se afirmam, né, detentores com saber efetivamente mais consolidados sobre o parto do que as próprias mulheres, a ideia de uma constante inferiorização da diferença, então, os saberes que as mulheres adquirem ao longo da vida sobre a própria menstruação, o próprio ciclo, o período fértil, como seus corpos se comportam, são inferiorizados em prol de uma ideia de como deveriam funcionar, né. E aí, um outro aspecto que a Isabel Jimenez e o Sena traz, ela faz uma pesquisa em outro território, mas esse eu acho que dialoga exatamente conosco, é a instauração entre esse lugar de nós e elas, né, quem busca e quem oferece o serviço. Nossa categoria é majoritariamente feminina, mas isso não nos impede de sermos majoritariamente também omissas ou violentas nos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva, e isso fala de uma distância, né, entre quem são as psicólogas nesses serviços e quem são as mulheres que usam esses serviços. Nossa categoria é majoritariamente feminina, mas também é majoritariamente branca, né, e é majoritariamente classe média, de classe alta, e muitas vezes também não é usuária do SUS. Então, como é que nós autorizamos, enquanto categoria profissional, determinadas práticas, né, assim? E aí é importante a gente pensar essa construção imagética do outro, né, a construção de verdades nas relações de gênero. Existe uma ideia, e é muito comum a gente ver, por exemplo, quando algumas pesquisadoras afirmam, né, as mulheres negras são maioria entre as que engravidam cedo, as mulheres negras são maioritas que abortam, as mulheres negras, mas qual é a parte da história que não está sendo contada? O que é que a gente está chamando como engravida cedo, por exemplo, se no nosso país existe uma lei, né, o Código Final, que diz que qualquer intercurso sexual com uma pessoa que tenha menos de 14 anos é estupro, mas quando chegam meninas negras no serviço, nós dizemos que é gravidez precoce. O que é que nós estamos dizendo quando a gente fala que as mulheres negras são as que mais abortam, mas a gente não conta que a maioria das pesquisas são realizadas nos serviços de saúde do SUS, analisando pontuários, né, algumas com técnica diurna, mas muitas vezes, né, realizadas em bairros populares. As mulheres que abortam de classe média e classe média alta talvez seja um número muito significativo, mas que não temos dados sistematizados sobre isso. E a gente vai reforçando, né, uma reprodução de verdades estigmatizantes sobre a sexualidade de mulheres negras, como se nós fôssemos, né, aquilo que nos afirma Bell Hooks, só corpos, sem mente, como se a gente não tivesse capacidade de administrar a nossa própria sexualidade, a nossa própria potencialidade reprodutiva, como se a gente não tivesse submetido a relações, né, objetificantes cotidianamente. E aí tem uma pesquisa maravilhosa da Emanuele Abanibóz, uma epidemiologista, minha conterrânea, da Bahia, e ela vai identificar, por exemplo, a presença do racismo institucional e experiências de violência em itinerários abortivos. E um dos dados, né, que aparece na sistematização que a Emanuele faz é que as mulheres negras, e aí a gente está entendendo autodeclaradas pretas e pardas, né, elas resistem o máximo possível antes de buscar os serviços de saúde por medo de humilhações e maus-tratos. E aí vocês podem dizer, ah, mas é porque são mulheres que estão vivendo abortos. eu pergunto a vocês, né, quais são as experiências que nós, mulheres negras, tivemos nos serviços de saúde reprodutiva? Quando a gente tem um sangramento irregular por mioma, alvaro policístico ou endometriose. Quanto tempo, nós, mulheres negras, demoramos até ter um diagnóstico que efetivamente nos diga qual é o motivo de um adoecimento do campo da saúde reprodutiva? Quais foram as experiências que as mulheres que aqui nos escutam hoje tiveram ao longo do seu pré-natal e do seu parto quando foram mães, né, ou quando viveram uma interrupção? Como foram acolhidas? Bem, e aí é importante a gente sinalizar que nós temos alguns marcos legais que o Brasil é signatário, eu não vou me adentrar muito nisso, né, mas entre eles a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento Ancário, que aconteceu em 94, também a Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing em 95, e esses avanços, né, que a gente observa nessas duas conferências e que são largamente apresentados, né, por intelectuais, acadêmicas, pesquisadoras brancas, muitas vezes não revelam que em 93, antes dessas conferências internacionais, lideranças, né, 55 lideranças de movimento de mulheres negras, intelectuais, membros, representantes de ONGs que pautavam a questão da saúde de mulheres negras, organizaram um seminário nacional de políticas e direitos reprodutivos das mulheres negras aqui no Brasil. Esse seminário, né, foi responsável pela produção da declaração de tapecerica da Serra, um documento que eu realmente convido a todas e todos e todos que aqui estão, né, a conhecer, é um documento visionário, inclusive elas usam o termo liberdade reprodutiva, né, para minorias étnicas. Elas estão falando naquele momento da necessidade do registro de raça-cor nos serviços de saúde para que a gente efetivamente tenha dados que subsidiem a produção de políticas públicas. E aí a gente entra em uma outra questão, né, que é quantas das nossas atuações em serviços de saúde muitas vezes, né, aconteceram sem que a gente conseguisse preencher esse dado, né, preencher esse dado de raça-cor junto à pessoa que é a usuária. Quantas e quantos de nós fazemos essa pergunta? E por que não fazemos, né, assim? Acho que esses são pontos para a gente pensar porque não é uma pauta recente, né, assim, são aproximadamente 30 anos em que o movimento de mulheres negras tem indicado isso, entre outras coisas, né, como a recusa à lógica malthusiana que responsabilizava mulheres negras, mulheres pobres pela escassez de produtos, né, de bem comum, né, a denúncia sobre as esterilizações em massa. Então, convido aí a todas, né, que acessem, está disponível online essa declaração. E aí, qual que é a limitação, né, dessas conferências e da nossa própria atuação enquanto país a partir do momento que nos tornamos, né, signatários, coadunamos com essas declarações produzidas também nas conferências internacionais? Tem um problema que a Carla Cotireni apresenta muito bem no seu livro, né, o que é a interseccionalidade, quando ela diz a mulher universal do feminismo é transportada como sujeita universal das políticas públicas para mulheres. O Estado, por sua vez, se alimentava dessas concepções para a formulação e avaliação das políticas públicas. Então, ainda que as mulheres negras, né, possuem a maioria das que são usuárias do serviço público de saúde e que vivenciam experiências que não são só de violação de gênero, de violência de gênero, mas são de violência racista, elas muitas vezes não são consideradas na formulação e na avaliação dessas políticas públicas. e alguns dados que mostram isso, né, 56,4, 54,8 e 24,3 de gestantes pretas, fardas e indígenas, respectivamente, tiveram acesso às consultas de pré-natal, às consultas de pré-natal recomendadas. Entre as mulheres brancas, esse número foi de 75%, né, assim. 60% das mulheres que morreram ou que morrem em decorrência de complicações com as aportes são negras e o mesmo índice se repete nos casos de mortalidade materna no contexto de parto. Cabe salientar que a mortalidade materna é evitável em 90% dos casos. E aí, né, a gente vê que o Brasil suscetivamente não bate as metas de redução da mortalidade materna, a gente não avança. E quem são as mulheres que estão morrendo, né, assim? É uma pesquisa de grande magnitude realizada por leal colaboradoras, né, elas constam que as mulheres negras têm menos acesso ao pré-natal, também são mais impelidas à peregrinação, né, que é quando elas têm o atendimento negado e são forçadas a ir até um outro serviço por conta própria. Também são a maioria daquelas que vão parar sozinhas, mesmo tendo direito ao acompanhante, já sendo uma lei, né, garantido por lei, e também são as mulheres negras as que menos recebem anestesia ou não são anestesiadas, né? Qualquer semelhança com as práticas do SINs não é mera coincidência. A gente está falando da continuidade de saberes-poderes que a gente efetivamente protege nas nossas práticas, né, sob uma suposta autoridade desses sujeitos, né, enfim, considerados cânones, pais e etc. E aí, esse problema só vai se agravar no contexto da pandemia de Covid-19, né? E em 2020, até 18 de junho, o Brasil era responsável por 77% dos casos de mortalidade materna no mundo em razão de Covid. Isso quer dizer que no mundo inteiro, em 18 de junho, 77% das mulheres grávidas que morriam em razão de Covid-19 eram brasileiras, né? E aí, quando a gente vai para 2021, a situação não melhora, né? Pelo contrário. A gente vai ver, e aí esse dado, né, considerando apenas até maio deste ano, que a gente teve 911 casos de mortalidade materna em razão de Covid. E nesse número, né, até maio, a gente teve uma média de 47,9 óbitos semanais. Ao longo de 2020, do ano inteiro, esse número foi de 544 vítimas fatais com média semanal de 12,1. E a psicologia com isso, né? Posso compartilhar com vocês que quando eu comecei a estudar sobre aborto na minha graduação, causava muito incômodo, né, a ideia de que, mas por que na psicologia você vai estudar isso, né? O que que é isso? E aí, bem, a psicologia aparece como parte da equipe mínima de inúmeros serviços de saúde reprodutiva, como a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, a norma técnica de prevenção agravos à vítima de violência sexual. Nós também somos uma categoria ativamente inserida no ambiente escolar, onde deveria ser garantido os debates sobre educação sexual, diversidade e consentimento. Mas, efetivamente, quantos de nós, né, acessamos esse debate nos nossos anos de formação profissional? Quantos de nós temos pensado sobre os efeitos de verdade que instituições como maternidade e heterossexualidade produzem na nossa escuta? De quais ferramentas nós dispomos para atuarmos em prol da promoção de direitos e não reprodução de imagens cristalizadas? Uma ferramenta, né, que eu acho que é extremamente cara e que nós, na psicologia, precisamos aprofundar, né, nessa discussão, inclusive, para que a gente possa sair dessa noção generalista e rasa de sujeito enquanto um sujeito descorporificado, né, assim, abstrato, etéreo, entender como é que a corporidade das violências atravessam essas experiências, esses modos de subjetivação, é a interseccionalidade. E aí quero começar dizendo, né, já do problema que a gente ter agora, muitas vezes, reproduzido uma ideia de teorias interseccionais, né, que até aparece em uma das citações, de feminismos interseccionais. A interseccionalidade é uma ferramenta, né, metodológica e analítica, a Carla Cotilini chama de uma sensibilidade metodológica e analítica, mas a Kimberly Crenshaw vai chamar de uma ferramenta, e é uma ferramenta produzida a partir do campo intelectual de feministas negras, ainda que a Kimberly Crenshaw, né, nomeie essa ferramenta, num tempo mais recente, nós temos historicamente feministas como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, isso pensando no Brasil, né, e várias outras, pensando esse atravessamento, pensando que não existe, a priori, né, uma predominância de raça ou gênero, essas intelectuais já estavam dizendo que essa experiência era interseccional, ainda que não com esse nome. Mas, Paula, e aí, como é que a gente faz? Bem, isso não é inédito na história da produção de conhecimento. A própria psicologia social comunitária, afirma a Marisa Monteiro, já tinha produções, né, que seguiam premissas dessa perspectiva de atuação no fim dos anos 50, mas só vai ser nomeada assim posteriormente. Então, o que a gente não pode é incorrer novamente no apagamento da produção intelectual de feministas negras, mulheres que já estavam produzindo conhecimento e que agora, né, novamente vão sendo apagadas nesse processo, né? E aí tem a citação de Brandão e Cabral quando elas vão dizer que como é importante a gente entender a abordagem do gênero aliada à contribuição, aí, né, a minha autoridade vai fazer uma pequena modificação das feministas negras que situam a dominação em contextos pós-coloniais, né, marcados pela subordinação racial como dimensão constituinte de nossas relações sociais, né, assim. Então, é importante que a gente entenda o sujeito nessa perspectiva complexa para a gente também entender que essa violência estrutural ela não é optativa, né, nós não temos a opção de, bem, hoje vou viver uma ou outra experiência e nem tampouco é uma experiência matrimática de somativa, né, de somatória. Então, eu sou isso, mas isso... Não, não é isso, né, a gente está falando dos efeitos desse entrecruzamento na nossa formação, né, na formação dos nossos modos de subjetivação. E aí, quais são os impactos, né, de quando a gente pensa políticas públicas que não consideram a complexidade dos sujeitos a partir, né, de uma perspectiva interseccional ou de uma perspectiva que complexifique essas experiências? A própria Kimberly Crenshaw vai chamar a atenção para duas problemáticas, né, a primeira é a subinclusão, quando uma forma de discriminação atinge apenas mulheres de um determinado grupo racial e não os homens e essa situação não é considerada uma discriminação racial, né, ou quando um subgrupo de mulheres eles vivenciam um problema e esse não é considerado um problema de gênero porque não afeta o grupo dominante de mulheres, né. É como a gente pensar, por exemplo, os primeiros momentos do feminismo branco, talvez até os movimentos atuais também, quando as pessoas pensam que trabalho doméstico não deveria ser uma pauta de violência de gênero, né. E aí a gente vê alguns outros exemplos, a saúde sexual de mulheres lésbicas, a esterilização condensora de mulheres negras, né, que foi muito negada pelo movimento feminista brasileiro, também teve em alguma medida, né, uma discordância de como ler esse fenômeno entre o movimento negro brasileiro e o movimento de mulheres negras e tem a possibilidade da superinclusão, que é como uma circunstância que é imposta a um grupo específico de mulheres é visto como um problema de mulheres de modo geral. E aí, né, há um problema que é interseccional acaba sendo absorvido por toda a estrutura de gênero e as proposições de resolução vão ser pouco efetivas porque não consideram basicamente, né, assim, a singularidade desse fenômeno. Um exemplo que a autora traz tráfico e exploração sexual de meninas e mulheres, que no Brasil também está muito associado com a questão da regionalização, né, e a fetichização de meninas negras e indígenas, e o feminicídio, né, que a gente vem acompanhando sucessivamente, né, na publicação de todos os mapas da violência, como o número de feminicídio contra mulheres negras cresce, enquanto o número de feminicídio contra mulheres brancas diminui. E, bem, qual o nosso papel frente a essas demandas, né, assim, as demandas de saúde reprodutiva? Algumas não têm saídas, né, gente, vou trazer algumas problematizações e reflexões, né, se puder, me avisa quando estiver faltando dez minutos, estou quase acabando, mas estou com medo de estender a cara passar a mão. Aliás, Paula, vou aproveitar, você pode falar um pouco mais devagar também, está muito interessante, tem tempo. Ai, obrigada, é porque eu fico muito ansiosa e acabo falando disparado, né, mas vou tentar falar um pouco mais devagar. Obrigada, Eliane. Obrigada, Paula. Bem, né, e qual que é o papel da psicologia frente a demanda de saúde reprodutiva? Sei que é chato, às vezes, né, a gente lê slide, mas trouxe um trecho de um texto que eu escrevi na ocasião do primeiro Encontro Nacional de Pesquisa e Ativismo sobre Aborto, que a gente organizou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na época que eu ainda estava no doutorado, né, a professora Cláudia Maelga, que era a minha orientadora, era a professora responsável, e aí a gente conseguiu, inclusive, com o apoio do CRP 04, fazer uma publicação desse evento, né, e um evento que agregou pesquisadoras e ativistas de vários estados do Brasil para a gente pensar sobre isso, e no caso, para a gente pensar sobre também o nosso papel enquanto psicologia, enquanto psicóloga frente a essas demandas. E aí eu trouxe um trechinho que eu acho que é caro para a gente pensar alguns aspectos, né, bem, por que a gente não pensa sobre essas questões, por que isso não está na nossa grade formação? E aí algumas reflexões, né, nós temos pensado sobre como cirurgias invasivas impactam na nossa autoimagem e na nossa subjetividade de modo geral. Temos um campo de psicologia intitulado psicologia hospitalar e falamos de inúmeros padecimentos físicos, mas somos lacônicas no que tange aos impactos subjetivos das violências ginecológicas, da criminalização do aborto, da exclusividade e da responsabilidade com contracepção. Por quê? Primeiro, porque a associação direta de mulheres com a natureza ainda funciona para diminuir essas questões, de um aspecto subjetivo relevante. Curiosamente, um dos termos psicológicos mais difundidos e conhecidos é a histeria, palavra que se origina do grego histéricos, que era uma suposta condição médica causada por perturbações oriundas do útero, sendo uma postulação de Hipócrates que a causa da histeria fosse um movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. Para a flora de ser um arranjo neurótico que passa pela posição passiva no campo do desejo e das relações com o outro. Assim, a histérica seria aquela que lida de forma sujeitada, duvidosa, fragilizada, sendo que foi a partir da sua prática clínica com as histéricas que o pai da psicanálise propôs uma noção basilar de sua perspectiva teórica, o inconsciente. Bem, esse é o útero que coube na psicologia. É o útero pensado e falado por homens brancos, que não sangram, não parem, homens que não abortam. Homens que lêem seus corpos como neutros e lêem as mulheres a partir do útero, um útero mudo, incapacitante e aterrorizador para as mulheres. O útero que coube na psicologia não é parte de um indivíduo falante, pensante. Ele é o fardo que as mulheres carregam para poder, em algum momento da vida, se sentirem completas. E esse momento, para muitos discursos do campo psicológico, é a gravidez. Não somos sujeitos completos enquanto formos úteros vazios. E essa contradição metafórica de os úteros vazios e úteros cheios me faz pensar que as demandas dos úteros cheios, demandas das violações ginecológicas, da criminalização do aborto, das esterilizações compulsórias, tem sido inaudíveis à psicologia, porque efetivamente a psicologia só passa a se ocupar das funções reprodutivas quando estas implicam em um útero cheio de outrem. E, mais uma vez, as mulheres em torno desses úteros não existem, não falam, não sofrem. Naturalizamos as transformações corporais, as complicações que podem ocorrer durante uma gravidez, ainda não falamos o suficiente sobre violência estética e, muitas vezes, ignoramos a depressão pós-parto, porque ser mãe seria o que nos faria completas, seria a solução para os nossos úteros mais vazios, mas que, na verdade, já estão cheios há muito tempo. Eu arrisco a pensar que são poucas, pouquíssimas de nós pessoas que não reconhecem experiências de violação, de descaso, de omissão ou, no mínimo, de supressão de informações funcionais sobre o seu próprio corpo nas suas experiências de acesso à saúde reprodutiva. O que é que isso tem produzido de efeito em como nós lidamos com a nossa sexualidade, com a nossa potencialidade reprodutiva? E aí, algumas premissas para a nossa formação. Uma é denunciar e romper com o ex-demicídio, a nossa formação tem uma demanda urgente de uma sistemática revisão das nossas referências, das problemáticas que abordamos e das concepções generalistas e tipotônicas que utilizamos para compreender experiências complexas. E aí, não dá para a gente dizer mas, Paula, a gente já tem que esse movimento. Temos. Mas é importante que a gente não só incorpore essas reflexões, incorpore essas críticas. É preciso que a gente reconheça a autoria desses sujeitos. Que a gente reconheça, por exemplo, que a gente tem um campo fértil de produções de feministas negras falando sobre temas que são do nosso campo de atuação há décadas. Um outro aspecto é desinstitucionalizar os nossos corpos. E esse, acho que é da nossa formação, mas também é um convite. Nós, enquanto sujeitos, nós precisamos pensar a educação sexual como educação sobre os processos e ciclos que organizam a nossa potencialidade reprodutiva. Conhecer o próprio corpo e ser capaz de administrá-lo é descolonizar nossas experiências sexuais e reprodutivas. Experiências que incluem para pessoas que têm útero, ciclo menstrual, período fértil, alterações hormonais, lubrificação, entre outros fenômenos que muitas vezes são ditos como pejorativos, nojentos e várias outras associações degradantes, mas que são temas necessários. Um outro ponto é admitir a sexualidade e a potencialidade reprodutiva como campo de atuação. A ausência de formação e habilitação qualificada para abordar os fenômenos referentes à saúde sexual e à saúde reprodutiva não tem sido impeditivo para a atuação de psicólogas nesses serviços, mas, no entanto, quando a gente vai ver muitas vezes o que se repete nesses serviços são as suas próprias premissas pessoais, culturais, religiosas, e por religiosas majoritariamente cristãs, racistas, muitas vezes, então, nós precisamos efetivamente reunir produções que já existem sobre a questão e ajudar a formar profissionais efetivamente capacitados para esses serviços que não estejam apenas mobilizando seus saberes clínicos para o âmbito dos equipamentos de saúde, que é uma outra problemática grave que nós temos na nossa atuação em políticas públicas. A gente entende que se inserir numa política pública é manejar sua prática clínica para um equipamento. Isso, além de equivocado e problemático, é insuficiente. E aí, como é que a gente pode acolher as demandas de saúde sexual e saúde reprodutiva? Algumas ideias, né, gente? Não tem resposta certa, pronta, feita, mas algumas questões que eu fiquei elaborando para conversar com vocês, né? Primeiro, a ruptura com as ficções coloniais, atentar-se para pressuposições que atestam a compulsoriedade, né, as nossas ideias de que ser mãe vai ser sempre bom, que todas as mulheres querem ser mães. Ah, Paulo, mas eu já não penso isso, né, assim, massa que você não pensa, mas na nossa prática cotidiana, muitas vezes, nós acessamos e repetimos essas lógicas, porque isso é o que está dado, né? Então, a gente precisa romper com isso, a pressuposição da heterossexualidade, né, assim, que é muito comum e efetivamente tem funcionado como interdição para que mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, acessem o serviço de saúde, né? Um outro aspecto são as pressuposições sobre o comportamento sexual dos sujeitos. Muitas vezes, a gente escuta, né, recentemente, eu vi uma pesquisa que era sobre a formação em medicina durante a pandemia e um casal lésbico chega no serviço, uma delas com um padro, né, de sintomas de possível covid e o primeiro encaminhamento da equipe é mandá-la fazer um teste de HIV, né, e a justificativa é porque ela é uma mulher transexual. Que tipo de lógica a gente ainda opera, né? A gente ainda está lá repetindo aquela lógica ultrapassada e ineficiente de grupos de risco? Isso é precário, né, e na nossa formação em psicologia a gente tem falado sobre isso, não dá para a gente ficar reduzindo, né, partindo do pressuposto de quem são os sujeitos que têm ou não determinadas condutas, nós vamos saber sobre os comportamentos sexuais dos sujeitos quando a gente escutar os sujeitos, né, assim, eu acho que nesse ponto isso vai otimizar tanto as nossas práticas quanto o nosso atendimento de um modo curtinho. Um outro aspecto, né, é a ideia de que nós somos tolerantes à dor, né, assim, então precisamos evitar isso ativamente e quando eu falo precisamos, né, entendo que o racismo ele é tão tão violento que muitas de nós mulheres negras introjetamos essa ideia, né, assim, não só da dor física mas da dor psíquica, nós temos que dar conta, nós temos que fazer acontecer, nós não podemos reclamar, né, assim, a gente não pode gritar porque senão a gente vai ser maltratada e isso se capilariza em muitos campos, né, então precisamos recusar isso, né, recusar essa ideia de violação dos nossos limites, precisamos expressar isso e as pessoas brancas precisam ser garantidoras disso, né, vigilantes das suas próprias premissas, né, assim, de como elas repetem isso, inclusive nas suas relações. Um outro aspecto é a questão do limite e respeito com o sentimento, né, com o sentimento parece que é uma palavra um pouco incompreendida na nossa língua e, bem, tem muitos motivos, né, o histórico do estupro colonial é um deles, mas se a gente para para pensar, por exemplo, é importante que a gente tenha consciência que nenhuma intervenção pode ser feita sem que o sujeito seja definitivamente minuciosamente informado, bem como nada deve ser feito sem o seu estresse com o sentimento. Eu supervisionava um estágio no interior da Bahia, onde eu era professora antes, e era um estágio na maternidade pública, e uma coisa comum era a psicóloga chamar, quando a mulher reclamava que tinha sofrido violência obstétrica, a psicóloga chamava o médico ou a enfermeira para confrontar, para a mulher ser confrontada ou confrontar esse profissional enquanto ela ainda estava no leito, aclamada. Isso é uma violência absurda, né, assim, isso é impensável, a gente está falando de relações desiguais de poder, mas é uma profissional de psicologia que faz, é uma profissional de psicologia fazendo isso no equipamento de saúde pública, é uma profissional branca fazendo isso com mulheres negras, que têm baixa escolaridade, que moram no interior, na zona rural, então a gente precisa pensar e aprofundar, né, mais uma vez a discussão sobre interseccionalidade cabe aí também. Eu trouxe dois exemplos de falas que eu escutei enquanto fiz a minha pesquisa de mestrado, né, exemplos do que seriam escuta investigativa, punitiva, e também uma escuta acolhedora integral, que nós podemos fazer, né, no primeiro caso, a Dandara, que todos os nomes são fictícios, obviamente, ela diz, eu já tinha trabalhado na eternidade, então já fui pensando em como seria a frieza do tratamento e tal. Chegando lá, eu encontrei uma pessoa que trabalhava comigo, e ela começou a me fazer mil perguntas, você estava grávida? Ninguém sabia que você estava grávida. Como foi isso? E você perdeu como? E como você está agora? Ela não tinha nenhuma intimidade comigo, ela estava falando daquilo para me constranger, porque ela estava suspeitando do que eu tinha provocado, mas eu não disse nada, fiquei ali com as minhas questões, né? É muito importante que a gente saiba, e aí nesse caso, efetivamente, em uma outra relação, mas que o nosso papel ali não é de investigadoras, né? Nós não estamos ali para saber que horas começou, o que é que você estava sentindo, se você estava feliz, sabe? Bem, qual que está o sentido de cada pergunta que a gente faz, né? Assim, ela precisa ter um porquê, né? Assim, então, nosso papel ali é promotora de cuidado ou nosso papel é promotora de dados acusatórios? Se é promotora de dados acusatórios, estamos no serviço errado, né? Polícia Civil abre concurso, Polícia Federal também, podemos caminhar para lá, mas no serviço de saúde, essa não é a nossa função, né? E aí, uma demanda, né? Para uma escuta acolhedora integral, a Persephone, também é um nome fictício, falando sobre a sua experiência, né? Ela me disse, se fosse uma coisa que fosse descriminalizada, não sei explicar o que está passando na minha cabeça agora. Eu acho que seriam várias forças unidas em prol disso, no sentido de pausa, né? Cuidar de uma mulher que está passando por isso, de cuidado, porque a gente precisa de cuidado, né? Quem está passando por uma situação dessas precisa de cuidado físico, de sua saúde física, de sua saúde mental, de sua saúde espiritual, porque dá uma baixa de tudo, né? Talvez só tenha umas que sejam mais descoladas no sentido do desapego, porque também hoje existem essas discussões de quando é ou não vida. Existem essas discussões. Para mim, sempre foi uma vida. Para outras, não. Por mim, tudo bem. Se você dizer que não é uma vida, eu não vou querer te convencer disso, não vou, não. Cada um sabe como se sente, como percebe as coisas. Mas o cuidado e a forma de se fazer e a dedicação para as mulheres seria outra. Eu acho que, se na primeira vez que eu tivesse feito fosse uma coisa mais tranquila, talvez não tivesse acontecido nas outras vezes também. Não sei. Acho que a Persephone, apesar de estar falando sobre a experiência de quem viveu interrupções, ela tem muito a nos ensinar sobre o que a gente pode fazer. A gente não vai fazer uma escuta no sentido de mobilizar o sistema de crença de uma mulher. Se ela acredita que foi pecado, que era a vida. Não é isso. É importante que ela sinta que ela ali, que ela pode mobilizar o que ela está sentindo sem necessariamente se preocupar com as nossas prescrições, com os nossos sistemas de crença. E garantir esse espaço, um espaço de cuidado, como ela tão precisamente diz, é muito importante. Inclusive, porque podem ter, como ela mesmo fala, mulheres que vivem sim a experiência da interrupção gestacional sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de problema. Enfim, mas a gente também está falando de um país onde o aborto é crime. Então, no mínimo, o medo de ser judicializada, o medo de ser denunciada, pode se apresentar. E nós não podemos ser uma corporalidade desse medo. Nós não podemos ser agente, executor da materialização desse risco. Tem um conceito que nos ajuda a pensar isso, é o conceito de justiça reprodutiva, produzido principalmente a partir do pensamento de feministas negras norte-americanas. Uma delas é a Loreta Ross, a Emanuele Adani Góes, é uma pesquisadora que eu já citei, ela também tem trabalhado com esse conceito. E a Loreta Ross vai dizer que o conceito de justiça reprodutiva, ele não está aí para substituir saúde reprodutiva nem direitos reprodutivos. Ele está aí para ajudar a gente a entender que efetivamente o campo do direito, o campo da individualidade, da garantia, não é suficiente em países onde o racismo organiza nossas experiências. Então, justiça reprodutiva é entender que direitos reprodutivos demandam justiça social. Para a gente ter esse exercício da sexualidade, da potencialidade reprodutiva garantido, nós precisamos que as mulheres tenham vários outros direitos, direitos básicos, direito à moradia, direito à eliminação das formas de discriminação, direito à alimentação, direito à empregabilidade. E isso, apesar da gente estar falando de uma organização que é um pouco posterior, já aparecia também no pensamento das feministas negras brasileiras lá na declaração de Tapicerica da Serra. a gente está pensando, falando disso, há muito tempo, e é importante entender que não é só o direito de ter um filho nas condições de sua escolha ou o direito de não ter um filho usando métodos contraceptivos, o aborto, a abstinência, é também o direito de ter filhos em ambientes seguros e saudáveis, livres de violência por parte dos indivíduos e do Estado. E no Brasil isso é um sonho. Eu trouxe para a gente pensar e mobilizar algumas histórias de como mostra de que a justiça reprodutiva no Brasil talvez mais do que o sonho seja uma utopia. A Adeli, essa mulher que aparece aqui grávida, foi conduzida coercitivamente depois que uma médica assinou o Ministério Público dizendo que ela estava colocando a filha dela em risco porque ela voltou para casa, ela estava no trabalho de parque, mas não ia parar naquela hora. E ela voltou para casa para esperar e ela disse que ela não ia fazer uma cesárea. A médica assinou o Ministério Público, a Adeli foi acordada por um oficial de justiça e dois policiais militares e foi conduzida positivamente para o hospital para fazer a cesárea contra a sua vontade. Essa é a Mirtes que perdeu seu filho enquanto trabalhava numa casa de classe alta em Recife, em Pernambuco, desculpem, e aí a gente vê, inclusive, como é perverso a convocação que alguns profissionais da psicologia recebem e, pior, se propõem. Recentemente, um psicólogo foi chamado para falar sobre o comportamento do menino Miguel com a criança, uma criança negra. A Icriane faleceu vítima de um aborto clandestino, um aborto inseguro, que não aconteceria como já não acontece nos países onde o aborto é legal. Ainda que a inserção do misoprostol no Brasil tenha diminuído muito os índices de mortalidade em razão do aborto, a criminalização da substância e a falta de informação sobre como conduzir um itinerário abortivo faz com que muitas mulheres se arrisquem com métodos extremamente precários, como foi o caso da Icriane. A Janaína, parecida a Quirino, foi esterilizada sem o seu consentimento, a partir de uma mobilização também do Ministério Público, em que a Laupari foi submetida a uma maquiadura que ela não tinha solicitado nem pedido, nem concordado. E a Kepler em Romeu, que com certeza todas nós conhecemos, que teve a sua vida ceifada pela ação mais uma vez dos agentes do Estado enquanto estava grávida do seu primeiro filho. Quando a gente fala de justiça reprodutiva e quando a gente fala de entender que história é essa, cada vez mais mobilizar e operacionalizar o esforço de feministas negras que historicamente estão dizendo que histórias como essa, apesar de todas terem acontecido nos últimos dez anos, não são novas, não são recentes e falam de uma continuidade do avanço colonial contra os nossos corpos. E aí eu trouxe uma, não vou ler, para não me estender também, ao posicionamento que a Letícia Gonçalves e a Santos Pozinto fizeram na ocasião da audiência que foi realizada no STF, posicionando, trazendo posicionamento do Conselho Federal de Psicologia como favorável ao DTF-442 e reconhecendo que as violências psicológicas que sistematicamente são cometidas contra as mulheres que abortam o que desejam abortar, né? Essas violências que produzem e reforçam iniquidade de classe, raça, gêneridade, região e orientação sexual no Brasil. Estou acabando, viu, gente? Juro. E aí, algumas premissas para a nossa categoria, né? A gente precisa se posicionar, é estranho dizer isso, né? Precisamos nos posicionar, precisamos falar sobre isso, mas vamos aí, né? Primeiro, é descriminalizar o aborto. Eu entendo que, desde o momento da posição, né? Da Letícia e do Exposito no Supremo, a gente tem sofrido muitos ataques, né? Inclusive, o que nós vivenciamos por grupos da nossa própria categoria profissional. Diante disso, eu só posso reforçar e dizer da importância que nós, enquanto categoria, estejamos posicionadas pela descriminalização do aborto. Enquanto o aborto for crime no Brasil, nós todas somos presumidamente clandestinas, né? Qualquer uma de nós pode sofrer uma experiência de violência por chegar com hemorragia num hospital. Qualquer uma de nós pode ser entendida enquanto suspeita e denunciada, né? Assim, então, são inúmeras as violências institucionais que a criminalização permite e autoriza. Inclusive, a negação do aborto nos casos previstos por lei, né? Assim, então, enquanto o aborto for crime, mesmo aqueles que estão previstos no nosso Código Penal, mesmo aquele que é o permissivo de 2012, segue sendo colocado em questão, Sendo fragilizado. Um outro aspecto, né? A gente precisa denunciar e enfrentar o genocídio da juventude negra e da população indígena. Crianças indígenas estão sendo tragadas, né? Pelo garimpo e a gente viu, por exemplo, a resistência, né? Dos setores representativos, apesar dessa não ser a palavra que mais se aplica, né? A atuação deles, enfim, dos senadores, mas a resistência de usar o termo de genocídio para falar sobre o que está acontecendo com a população indígena. A gente não pode perder de vista que essas são ferramentas de continuidade das práticas eugenistas de outrora, né? São ferramentas de continuidade do genocídio lá do início do marco civilizatório colonial. E nós não podemos deixar margem, né? Para a ambiguidade sobre qual é a leitura que nós fazemos disso, né? Existem muitas retóricas de saber poder racistas ocultadas por alguns preciosismos numéricos de porcentagem de quantos negros existem no Brasil, por isso nós morremos mais, e que ignoram, efetivamente, o que é o risco contínuo de ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena nesse país. Eu entendo que a psicologia tem acúmulo teórico metodológico suficiente para demarcar esse enfrentamento, né? E um outro ponto é reposicionar os saberes sobre potencialidade reprodutiva, né? Hoje a gente vê que as práticas de parto humanizado, de doulagem, de parto em casa, estão cada vez mais capturados, né? Apropriados por profissionais e pessoas que efetivamente vão atender a demanda de uma classe alta, né? Que pode pagar na casa dos milhares de reais. É surreal isso, mas é verdade. E é importante a gente entender que a valorização dos saberes tradicionais, a valorização das mulheres indígenas, colombolas, de terreiro, que sabem dolar o parto, sangrar o aborto, precisa ser valorizado, reconhecido, institucionalizado no sentido não de apropriação, mas no sentido de que essas mulheres sejam reconhecidas enquanto profissionais de cuidado e possam atuar nos serviços de saúde do SUS, né? A gente defende o SUS, seguimos defendendo e esse SUS também que é o tópico, né? Esse SUS que reconhece uma paridade dos saberes e eu entendo que a psicologia também pode olhar para isso. Esse é o último, prometo, né? Bem, e aí o meu convite hoje é que nós possamos lutar e construir uma psicologia utópica, mas sem dúvida transformadora. Uma psicologia que admita nossos corpos não como prisões, mas como potência. Uma psicologia que entenda útero como parte e não como todo. E mulheres como sujeitos e não como úteros. Até porque existem mulheres que tiraram, perderam ou nunca tiveram úteros, né? Essa utopia só poderá ser possível se desmembrarmos os privilégios de raça e classe que ainda perpetuamos em nossa categoria. Bem como se rompermos com o pacto de obediência que ainda mantemos frente ao patriarcado. Para isso, uma psicologia feminista, antirracista e decolonial é a aposta teórico-metodológica mais ética que eu posso reslumbrar. É isso. Obrigada, gente. Uau! Uau! Quem que falou uau? A Carolina. Já passa a palavra para você, Carolina, caso você queira fazer mais algum complemento. Só tenho a reverenciar a Paula. Paula, você encheu meu coração no dia de hoje. Axé para o seu ori. Emiliano, parabéns pela sua fala, mas a Paula... Meu Deus! Uau! Axé! Axé, obrigada, Carolina. Pierre, por favor. Queria gentilmente discordar da Carolina e prometo que não é uma questão de gênero, é só paixão pela psicanálise. Eu queria... Às vezes, eu introduzo uma fala mais agressiva, eu queria começar fazendo diferente da minha pergunta. A Paula citou as manifestações do CFP, do Conselho Federal de Medicina. E eu queria começar dizendo do orgulho de ter vocês presidindo o Conselho Federal de Psicologia. Porque, ao longo da pandemia, de todas as pautas importantes para a gente, a gente tem um conselho que, no mínimo, é muito digno nas manifestações que faz. Então, expressar a minha gratidão pela Ana Sandra, pela Eliane, está aqui a Jesus, Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro, como vocês são importantes, assim, da dignidade da nossa categoria diante da junta. Bom, eu queria fazer duas perguntas rápidas, o tempo é muito curto, e dizer que é muita maldade da Eliane colocar a Paula e Emiliano juntos. Então, esse não é um problema meu. muito rapidamente, Paulo, a gente tem, assim, uma formação histórica no Ocidente que a mulher valorizada, branca, cristã, você citou um pouco isso, ela está enquadrada em um lugar de trabalho, ela é a parceira de trabalho, do cuidado dos filhos, da casa, é também a parceira do amor, é um sujeito valorizado. Em contrapartida, a gente tem lá a mulher muçulmana, a mulher negra e todas as outras, que está figurada como a perigosa. Eu ia usar uma palavra que não vou usar, mas a que se prostitui, a que é perigosa. E a gente vive hoje um tempo que o discurso hegemônico de boa parte da população é um discurso católico, evangélico, neopentecostal. Então, a minha pergunta é como é que a gente faz esse enfrentamento com essa discursividade no campo da saúde mental? E aí, considerando, você inclusive citou no finalzinho, você fez duas citações, primeiro você falou assim, a gente precisava desinstitucionalizar, mas depois você falou da necessidade de institucionalizar esse lugar da mulher. E eu achei interessante isso, porque eu acho que não tem como ter corpo sem instituição. Por isso que é importante para a gente estar aqui no CFP, nos conselhos, como essa instituição faz corpo para a gente. Essa é uma pergunta para você. E aí, para o Emiliano, Emiliano, eu não sei como é que está você circulando nas nossas redes, porque o que circula nas nossas redes de psicólogos, pelo menos as que eu faço parte, que são as que eu aqueci, e que eu entrei, é a partir do contato com o Conselho Regional de Psicologia, o discurso dominante é um discurso do amigo-inimigo, binário, é essa lógica, para resumir muito rapidamente, é uma lógica do tipo vamos fazer uma psicologia preta porque a psicologia não fez a gente, vamos fazer uma psicanálise preta porque a psicanálise não fez a gente. Eu acho que é muito importante afirmar a identidade, mas na sua lógica, que é a lógica de mobilizar a negritude para disputar o campo e não para criar um campo segregado. Feito isso, essa crítica interna para nós, e vou me ater, por exemplo, psicanálise Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma instituição de psicanálise que tenha em seu currículo uma disciplina que atravesse gênero, raça e classe. Não tem. A gente tem os mesmos currículos de 100 anos atrás. Então, como é que a gente discute isso? Eu estou dialogando e concordando com tudo o que você falou, mas, na realidade, eu vejo outra coisa circulando no nosso campo, inclusive no nosso campo, nas nossas redes, nos nossos conjuntos do WhatsApp. Como é que a gente sai desse impasse? E aí, fazendo uma crítica não pessoal, mas porque é o que circula mais, você citou, por exemplo, o conceito de branquitude, tem o conceito de pato narcísico, e eu fui ter o trabalho de ler a tese inteira, para poder entender. E tem uma afirmação consistente que é de uma identidade essencialista, que chapa o branco e chapa o preto. Como é que a gente sai desses impasses? Como é que a gente constrói no nosso campo um discurso que consiga capturar esse psicólogo que está na base, que está sendo disputado pelo discurso neopetem-costal, pelo próprio discurso da negritude, que é mais essencialista, antitarista? Como é que a gente sai desse impasse, Emiliano? Obrigada, Pierre. Mais alguma pergunta? Antes de devolver a palavra para a Paula e para o Emiliano, muitos comentários no chat agradecendo as falas superpotentes, parabenizando, enfim, e a vontade de continuar a conversa. Só queria dizer que, na nossa campanha, como ela é bem complexa, além desse seminário, tem uma outra ação que estamos organizando, que é um livro, né? Então, vocês terão a possibilidade de ler um artigo da Paula, um artigo da Emiliano, que serão, são dois artigos diferentes publicados no livro, né? Assim como outras pessoas que passaram aqui ou de outros convidados, né? E também não se esqueçam do podcast, né? Também tem a participação de alguns dos convidados que vieram no seminário. E, de toda maneira, Emiliano e Paulo têm produções que vocês encontram, né? Coloquem no Google o nome deles, vocês vão encontrar vários textos, lives, enfim, né? Para ficar com gostinho mesmo. Então, por favor, Paula e Emiliano. Como vocês preferem? O livro? Posso ir, então? Emiliano, já liguei, né? Vou falar de uma diferença, Pierre, que é muito importante, né? O acesso das mulheres ao próprio corpo, ele não se dá da mesma forma em que a experiência de pessoas, né? Desde muito cedo, lidos como homens. E aí, quando eu falo de desinstitucionalizar os nossos corpos, por exemplo, eu estou falando de que a gente tem prerrogativas de que, ao acontecer a primeira minarca, a menina deve passar por uma consulta ginecológica. Eu estou falando de que muitas mulheres em vida adulta não sabem o que é, como funciona, por exemplo, o seu ciclo, o seu período fértil. E aí, eu estou dizendo de que acessar esses conhecimentos é desinstitucionalizar os nossos corpos, é acessar saberes sobre nós que efetivamente foram ocultados. A gente tem uma série, por exemplo, de postulações sobre como deve parecer ser a menstruação, mas quantos de nós sabemos por que que deve ser desse jeito ou durar determinado tempo? Ou, por exemplo, eu já vi algumas publicações que vão falar de que durante o período fértil, a vida fértil da mulher, é possível ter ocorrência de ovários policísticos que vão se dissolver normalmente, o próprio corpo vai dissolver e liberar na próxima menstruação. Mas, efetivamente, o que a gente vive hoje é a síndrome do ovário policístico é sistematicamente tratada com contraceptivo. Mesmo que a mulher seja lésbica, mesmo que a mulher não tenha uma vida sexual ativa, ela faz uso de contraceptivo com alta carga hormonal para resolver um problema que muitas vezes não é investigado de uma forma cuidadosa. Então, existe uma diferença entre desinstitucionalizar o contato e o acesso que eu tenho ao meu corpo e a essas funções, inclusive desmistificar a ideia de que o objetivo do meu corpo ou do meu útero ou da minha menstruação existia procriar, e existe uma outra ideia que é por que é que mulheres que podem pagar 10 mil para estar em casa vão ter uma experiência sem violência e com segurança enquanto mulheres que usam um serviço único de saúde não vão ter essa experiência. Enquanto a gente vê, por exemplo, a perseguição nas práticas de parteiras quando a gente pensa as parteiras de comunidades indígenas e quilombolas. Quando eu falo dessas mulheres serem reconhecidas, valorizadas, eu estou querendo dizer que elas têm muito mais a ofertar para as nossas práticas de cuidado de que boa parte dos estudantes de medicina que estão saindo formados agora fizeram metade do seu curso por exemplo na pandemia ou que muitas vezes são convidados a fazerem exames de toques repetidos em uma mulher em situação de parto ou aborto, como eu já escutei de algumas mulheres. O médico convida os estudantes a tocar uma mulher contra o seu consentimento, é isso que eles estão aprendendo. Existe uma diferença entre entender o grau da institucionalidade nos nossos corpos e como isso afeta nossa possibilidade de vivenciar o prazer, nossa possibilidade de autodeterminação se queremos ou não ter filhos. Quando é que alguém diz para uma mulher será que você quer ter filho? Não, a gente recebe uma boneca com uma criança quando a criança ou você cuida do seu irmão ou você cuida de um primo ou de um vizinho ou de uma boneca que chora porque se inventa de tudo e aí se diz que você sempre quis ser mãe e sempre soube fazer. Então, eu acho que talvez essa diferença tenha passado um pouco rápido mas é um pouco para isso eu acho que a gente precisa o Estado está aí não acredito que vai ser dissolvido nos próximos anos e essa institucionalidade assim como aqui é importante que a gente valorize pesquisadoras e pesquisadores ativistas que estão aí na luta antirracista é preciso que a gente reconheça que existem saberes que são conservados e preservados por mulheres e que não são valorizados pelo contrário são apropriados por mulheres brancas de classe alta que vão vender a sua força de trabalho por milhares de reais e privatizar um serviço que antes era ofertado de graça nas comunidades eu acho que o SUS precisa reconhecer isso em muitas cidades já reconhece o direito à doula por exemplo mas a gente precisa avançar ainda mais então eu acho que é um pouco essa proposta obrigada obrigada Paula Liliana por favor quero também agradecer muito a Paula aprendi muito estou com Carolina urruz agora é querido obrigada pela pergunta é isso é o seguinte eu não estou nas redes eu sou alguém muito ruim das redes eu não não estou acompanhando nas redes mas eu tenho notícias evidentemente dessa binaridade do que se chamou de lógica amigo inimigo enfim eu eu penso que para a psicologia não sei se para a psicanálise esse processo de descolonização que a mesa de hoje reslumbra exige três aspectos e um dele muito para a adoção o primeiro é que a política como já como já disse que as políticas identitárias são necessárias até quando as desigualdades sociais estiverem relacionadas a algumas identidades acho que esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é que o estado moderno capitalista ele também criou cosmologias a gente só fala das cosmologias quando a gente olha as cosmologias que não são as cosmologias não vou dizer que vigentes que elas estão vigentes também mas que não estão aí sendo trocadas largamente estão impedidas de um exercício amplo pela colonialidade pelo racismo mas o estado moderno capitalista também forjou cosmologias que são cosmologias europeias mas que são cosmologias do privado que forjou uma sociedade individualista acumulativa egoísta no limite e assim então e pra gente poder fazer com que outras cosmologias ganhem espaço exploratório ganhem espaço e tal a gente vai precisar na chave do comum da diferença em dentro de sistema mundo por exemplo de um processo paradoxal porque ele é contraditório que é racializar para desracializar só que a diferença que eu observo aqui muito rapidamente é que quem precisa ser racializado é quem se entende como universal não é quem se entende é quem essas cosmologias forjaram falsamente enquanto universal então o branco é quem precisa passar por esse processo de racializar para desracializar então a gente vai afirmar a identidade para depois desafirmar a gente vai entender o processo é um processo que ele é contraditório para a adopção o problema é que eu vejo isso isso é por causa da colonialidade quando você fala dessa lógica a gente vai forjar a psicologia preta por causa de tal aí você utiliza da própria ferramenta colonial e aí é um problema que aí você então se afasta da ideia chesteriana do Caliban você não está usando a ferramenta do colonizador para atingir o controle você está tentando utilizar a ferramenta do colonizador e está caindo na cilada da colonialidade posso aproveitar e fazer uma questão que envolve as discussões da psicanálise já que o Pierre trouxe já que a Miriana também trouxe no começo da fala eu parto do princípio eu queria ouvir vocês de que o implícito da psicanálise um dos implícitos que está na psicanálise desculpa se eu me na hora errada envolve o racismo estou falando implícito porque o Freud não foi um estudioso do racismo ainda que apareçam em alguns momentos temáticas relacionadas ao racismo quando ele faz um breve escrito sobre ideologia o Freud traz a questão da raça da tradição enfim mas eu estou dizendo que é um implícito por conta da perseguição racista presente na Europa na época da produção da produção de Freud a partir de 1914 um racismo que diz respeito a perseguição aos judeus que é diferente do que acontece no Brasil os judeus entendem que eles passam por um processo de discriminação racial às vezes no Brasil de maneira geral eles são vistos como brancos então de maneira geral não passam por esse processo quando são reconhecidos como judeus pode ser que passem por algum processo de rebaixamento de discriminação racial mas entendo que não diz respeito ao racismo estrutural tal como acontece com a população negra e a população indígena nesse sentido me parece que se na fundação da psicanálise a questão racial estava dada aqui no Brasil da forma como ela tem sido delineada pensada estruturada porque de maneira geral apropriada pelas pessoas brancas modeladas pela branquitude a questão do racismo desaparece tanto dizendo isso que me parece que o problema não é necessariamente da psicanálise mas os psicanalistas de como a psicanálise tem sido modelada no Brasil então queria ouvir isso de vocês e a outra coisa eu fiquei tocada com o que o Pierre trouxe do texto da Cida Bento ele fala que teve uma essencialização do branco e do negro me parece Pierre eu queria ouvir vocês que quando Cida Bento escreve sobre pacto narcísico ela está pautada numa teoria escrita por um francês branco enfim que não se deteve na questão racial mas o conceito de pacto narcísico é do Caes a Cida faz uma guinada uma contribuição importantíssima para a gente pensar numa psicanálise numa psicologia brasileira ela ajuda a gente a fazer uma interpretação no Brasil de como o racismo é sustentado uma das formas é pelo pacto narcísico não é a única mas é uma das formas mas se na base do pacto narcísico está processo de identificação como pessoas brancas se identificam e é a partir da identificação que há a possibilidade do alinhamento do aparelhamento da pactuação a gente pode pensar que há também um processo que pode ter um processo de desidentificação nesse sentido entendo que naquela construção teórica não necessariamente eu diria que não há essa necessariamente esse olhar da essencialização que trata-se de um processo que é construído socialmente portanto que ele pode em alguma instância a partir do momento que a pessoa tem a consciência que queira despactuar ou desessencializar não sei se faz sentido mas eu estou trazendo isso porque de fato para mim essa produção da Bento ela é ela é fundamental para psicologia brasileira e acho ela bastante complexa eu queria responder se você deixar eu queria dizer para a Paula que assim a questão feminina das mulheres me toca muito porque eu tenho uma menina de sete anos e a gente entra por esses assuntos do que é a vagina o que toca o que não toca essas coisas todas e a sua quando você retomou me deu uma outra compreensão mas aí eu insistiria assim como é importante a gente institucionalizar de uma outra forma o nosso sistema de saúde a partir desse olhar que a mulher negra traz por exemplo como seria importante institucionalizar o nosso campo de saúde mental a partir dessas categorias que a gente domina vou ir direto na questão da Cida esse é um assunto que eu me recuso por exemplo a discutir entre brancos porque é uma questão por estratégia política mas acho que entre nós é um espaço que dá para fazer não li o livro só li a tese em algumas passagens ela diz literalmente em essência branca e quando eu falei individualizante por exemplo quando ela vai tratar da questão dos gestores coloca todo o peso no gestor por exemplo quem está recrutando quem está executando me dá a impressão assim né como se o branco e ela está eu sei que ela está dialogando com psicanálise mas ela está dialogando com psicanálise a partir da psicologia do ego e aí tem um problemão para pensar isso assim porque tem um pressuposto de que o ser humano é bom como se fosse só uma questão de educação tem relações política real o que a gente sabe de política real o Brasil inteiro a gente fica discutindo por exemplo vai ter golpe não vai ter golpe os militares vão dar golpe não vai ter golpe aí de repente vaza uma ligação do Braga Neto falando no telefone ao vivo com Barroso porque política real é outra coisa quando um chefe de uma corporação de uma indústria ele sabe quantos pretos vão entrar e não vão entrar a chefia ela recebe esse comando é nesse sentido que é a minha questão assim não é para aliviar para o branco é o contrário só que eu acho que a forma de construir a discussão coloca o branco como um sujeito bom tranquilo que só precisa ser educado quando são relações de força de poder de mando eu iria por aí eu estou de acordo com o que você falou da psicanálise eu acho que não é uma questão da teoria psicanalítica com todas as coisas que a gente possa fazer a burguesia do Freud e do Lacan a teoria eu acho que a gente consegue trabalhar com ela para mim é uma questão política e aí eu vou discordar por exemplo do Emiliano quando ele coloca assim a gente está eu estou por exemplo deslizando para a captura do pensamento colonial eu ia discordar por uma questão seguinte por exemplo a forma da gente pensar circulação mercado e eu espero que ainda em vida ou pelo menos a minha filha a gente consiga viver numa sociedade com uma outra lógica mas por enquanto para os próximos anos a lógica é a lógica neoliberal que a gente está disputando ela e olha como é que a gente começa a entrar na circulação do mercado a gente não tem indústria historicamente o negro ascendeu principalmente através do serviço público a gente tem um sistema que destrói empregos formais que joga a negritude a molecada e o trabalho em geral para o trabalho informal para o empreendedorismo inclusive a psicologia é capturada por isso nesse ambiente todo a minha questão é se eu paro de disputar o campo e vou criar o meu guia por exemplo a gente não faz isso quando pensa CFP e CRP a gente disputa o campo e não cria um campo à parte e aí eu termino com isso por que o meu problema para dar um exemplo claro eu fui revisar e ler inclusive a partir do trabalho do Pena que é um menino aqui da UF que recupera as memórias da Neuza aí eu fui ler de verdade estudar é dolorido porque no final a gente vê uma pessoa que foi forçada a se embranquecer assumir características discursivas inclusive da branquitude por quê? porque é difícil disputar o campo aí terminando por que os psicanalistas só se ocupam por um determinado tipo de diagnóstico de patologia de afecção por que eles estão partindo fazendo isso a partir do lugar deles para mim a questão não é quando a gente leva a psicologia para o preto ou leva a psicanalagem para o preto é quando o preto vem para a psicologia para a psicanalagem porque aí muda por que o CFP está mudando agora? por que o CRP está mudando? porque o corpo negro impõe uma afecção diferente e muda o quadro se eu perco a atenção se eu tiro o psicanalista preto das instituições de psicanálise eu nunca vou mudar a psicanálise porque eu não vou afetá-los a partir desses afetos é muito nessa lógica que eu estou pensando obrigada Pierre vou passar a palavra para a Paula e para a Emiliano eu vou pedir para vocês serem super sucintos porque temos horário e nós já passamos e acho que a gente pode continuar essa conversa num outro momento que a gente vai marcar inclusive a gente vai marcar um momento entre nós numa quinta-feira sem os convidados o que é uma pena porque acho que a gente está precisando estender a conversa acho que aí a gente pode dar todo o papel a mais Paula, por favor Obrigada Eliane vou ser muito sucinta e já vou agradecer novamente agradecer a Comissão de Direitos Humanos eu estou muito contemplada por essa experiência me formei na Bahia eu sou de Salvador e a gente contava quando vi uma psicóloga negra eu tive a sorte de conhecer a Alessandra Almeida na época mas era muito pouco então primeiro falar da minha alegria do calor aqui de sentir vocês tão perto ainda que longe agradecer também a Cláudia que também falou comigo sobre o evento e me convidou também e aí eu quero vou fazer um comentário muito rápido escutando o Pierre eu não sei eu fico pensando que muitas vezes eu como emeliano não tenho muita propriedade não sou muito de ficar nas redes eu fico mal muito rápido então saio sempre eu fico pensando e aí um pouco de um modo geral uma coisa que sempre me deixa um pouco incomodada é que quando a gente está falando sobre decolonização do pensamento quando a gente está falando inclusive de produção de saber na psicologia a partir de pessoas negras me parece que tem uma série de autores que a gente apesar disso daquilo a gente salva e aí está o Freud de tal Lacan tal Foucault mas quando a gente vai falar por exemplo da Sueli Carneiro que escreveu uma tese a partir da perspectiva Foucaultiana nossa a gente tem muitas críticas aí quando a gente vai falar da Neuza Santos o livro dela foi literalmente apagado da história da psicanálise aí a gente vê a Virgínia Bicudo que participou ativamente vocês estão agora resgatando comprando Virgínia Bicudo mas quantos de nós estão citando essas pessoas e a mesma coisa parecida a Cida Bento eu compartilho muito da fala da Eliane e discordo da sua discordância dela eu fico pensando quantos de nós no imperativo de termos que ser 15 vezes melhor a gente tem um olhar extremamente crítico para a produção das nossas e dos nossos e eu realmente não sinto que a Cida Bento cai nessa perspectiva essencialista eu acho que nesse caso é importante a gente pensar e eu penso muito isso quando eu leio por exemplo com a Neusa Santos e sempre me choco com alguns termos mulata mulatinha negrinha e aí eu estou entendendo que a Neusa Santos é uma mulher que por exemplo se estivesse viva hoje teria a idade da minha mãe e a minha mãe fala essas coisas falava essas coisas então eu tenho extremamente bem não vou entrar no mérito da psicanálise e também discordo um pouco quando você pensa mas a gente tem que ocupar o criagueto isso que a gente está fazendo ocupação mas cada um de nós ocupa em outro lugar eu estou entendendo que o Emiliano está disputando a psicanálise que não é nada tranquilo Neusa Santos adoeceu lá eu estou disputando a universidade pública tranquilo também não é cada um de nós está disputando a Jesus e a Eliane suas lutas em cada momento eu prefiro olhar para isso eu prefiro olhar para os meus e para as minhas que estão travando lutas em vários espaços para que possamos muitas chegarem eu entendo que tem muitas discordâncias pessoas que pensam de outra forma eu quero conhecer essas outras formas eu acho que a gente está tão distante desse mundo em que nós vamos impor uma cosmologia afro nossa antes fosse esse problema de semana que vem eu quero sonhar com esse problema eu quero problemas novos porque o problema da colonialidade está velho está ultrapassado e não está ormando com mais nada não combina com nada então estou falando isso porque eu acho que esse é um ponto que cada vez mais eu quero sentir e tenho me promovido não sou psicanalista tenho várias ressalvas mas o Emiliano está afim está disputando quer repensar massa Emiliano eu prefiro mil vezes indicar uma psicanalista um psicanalista que seja um pessoa preta com uma postura antirracista e vai ter gente querendo fazer análise com um psicanalista do que qualquer outra coisa então acho que é um pouco isso assim eu estou muito nesse momento de tentar ver tem muita gente massa disputando lugares muito ferrenhos então é isso que eu estou vendo mas como eu te falei eu estou meio fora das redes e pode ter todas essas coisas aí que você está falando mas também estou aqui me sentindo muito acolhida e muito orgulhosa de ser psicóloga e contemporânea de todos vocês então obrigada Jesus Eliane Emiliano pela parceria na mesa Axé enfim que a gente possa seguir conversando fala obrigada as pessoas estão chamando elas querem o áudio de novo o áudio de novo abre o áudio eu falo o áudio pelo amor de Deus não discorda de novo de mim viu Pierre porque aí a gente vai brigar porque vai ser uma questão de gênero quero deixar aqui registrado viu fica bem caladinho aí obrigada Emiliano isso Emiliano por favor quero agradecer né mais uma vez agradecer muito é oportunidade de estar aqui os espaços de Nina por favor você pode fechar o seu microfone obrigada quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui foi muito bom é questão né do Pierre e da Helena que me convida a puxar aqui a minha fala eu quero até fazer o seguinte dois jabás aqui sabe Pierre estão saindo dois livros tá um livro que se chama a psicanálise na encruzilhada olha que interessante né que claro exato esse lugar de afirmar a diferença né de sustentar a diferença e aí o subtítulo desse livro é desafios e paradoxos perante o racismo no Brasil e lá há um texto da professora da professora Eliane Costa junto com a professora Maria Inês Assunção Fernandes que está olhando com bastante muito rigor para a discussão que a Cida fez então te convido para a gente continuar esse diálogo inclusive a partir desse livro que está para ser lançado nos próximos dias para a gente olhar assim a Bento de Mestiçagem como ideologias e continuar fazendo esse assunto agora também queria lembrar de outro livro que está sendo lançado que se chama Racismo Subjetividade e Saúde Mental e aí no diálogo com que a Paula trouxe nesse livro a gente tem a felicidade né de ter a orelha feita pela Jesus e a corta capa feita pela professora Eliane e e não à toa são as duas mas principalmente porque ali é um resgate do pioneirismo negro é racismo subjetividade de saúde mental pioneirismo negro então o resgate tomando na condição histórica como a Paula falou sem perder a dimensão histórica esse período que que quem veio antes estava então o pioneirismo negro que tempo era que o Juliano Moreira estava discutindo que tempo é que Neus estava discutindo e nessa chave respondo a pergunta do Juliano e aí finalizo eu gosto muito do Said quando ele olha para o naquele texto naquele ensaio chamado Freud e os não europeus né naquele momento o Said vai sustentando como você fez a ausência da discussão do Freud em larga escala né para as discussões raciais e também trazendo essa contradição pelo próprio fato dele ser um um judeu enfim e as diferenças que tem entre os judeus e outras etnias etnias indígenas e outras rastas como a população então finalizo aqui com prometo ser breve com um breve trecho de Said que diz assim em todo caso acredito que é correto dizer que Freud possuía uma visão eurocêntrica da cultura e por que não haveria de sê-lo o seu mundo ainda não tinha sido tocado pela globalização nem pelas viagens rápidas ou a descolonização que tomariam aquelas culturas antes desconhecidas ou reprimidas disponíveis para a Europa metropolitana ele viveu imediatamente antes dos deslocamentos populacionais em massa que trariam indianos africanos turcos furtos ao coração da Europa como trabalhadores estrangeiros e frequentemente imigrantes indesejados esse é um trecho do Said em Freud não os europeus veja que é tanto a psicanálise quanto a psicologia está vivendo no meu entendimento um dever político muito obrigado muito obrigado Emiliano encontro de hoje super potente aprendi muitíssimo com vocês dois obrigada Paula espero que a gente possa se encontrar outras vezes Pierre as suas questões os seus tensionamentos são bem vindos eu uma das autoras que fez parte da minha formação faz tempo que eu não a leio mas é a Hannah Arendt e eu gosto muito das discussões que ela faz do político da ação e da palavra da importância do debate público e da importância dos dissensos é assim também que a gente pode mudar que a gente pode rever enfim mas eu acho isso importante que esse seja um espaço de troca de debate e de construção conjunta então muito obrigada e vou terminar com o Walda Carolina em relação a Paula em relação a Emiliano bom dia boa semana para vocês até mais boa semana gente muito bom muito bom até mais a gente boa semana a gente Emiliano vou falar com boa semana